Desse estudo que nós começamos na quarta-feira sobre valores, o segundo valor que é o valor de hoje é um envolvimento pessoal. Por que ele é um valor? Por que envolvimento pessoal é um valor? Porque infelizmente muitos estão vendo tudo o que está acontecendo e estão fazendo nada, simplesmente nada. Vêm as dificuldades, vêm os problemas, mas o problema não é meu, eu não tenho nenhum familiar e nenhum conhecido, então por que eu vou ajudar? Não foi na minha casa, por que eu vou me envolver? Envolvimento pessoal é um valor, envolvimento pessoal é agir com a graça e a misericórdia que vem de Deus, é olhar para a situação, ser proativo e começar a fazer, o dicionário vai definir estar envolvido como ser participante, ter uma relação bem próxima, ou seja, estar envolvido é estar sendo participante, eu participo de uma ação, eu estou no meio de uma ação, e aí aqueles que compreendem bem um pouco do português, ação vem de um verbo, e todo verbo ele expressa realmente a ação de fazer alguma coisa, não é só olhar, não é só contemplar, não é só nós precisamos, mas é agir de forma, mas também precisamos entender que o envolvimento é agir de forma sábia, é agir de forma sábia, porque se nós não soubermos agir de forma sábia, se nós não nos envolvermos de forma sábia, faremos muito, mas no final não fizemos nada, não fizemos nada, por isso nós temos que ser sábio, na ação que a igreja vai estar tomando, por isso precisamos ser sábio, para agir, estarmos envolvidos de uma forma que vai realmente impactar a vida de pessoas, como nós comentamos, não adianta levarmos um monte de alimento, se as pessoas não tem como fazer, seremos sábios fazendo isso? Não, não seremos, porque elas vão amontoar, amontoar a comida, não tem aonde guardar, e as pessoas que estão em alguns lugares, não tem aonde guardar o alimento, não vamos estar sendo sábios, e há várias recomendações, que a defesa civil tem feito diariamente, locais onde há um número de pessoas, cuidado na hora de fazer comida, por quê? Porque você vai usar um botijão, vai usar fogão, onde não é a sua casa, onde tem várias pessoas, o risco de acidente, ele é muito grande, então se nós não formos sábios, nós não só não abençoamos, como podemos trazer um problema sério, para as pessoas, então por isso queridos, estar envolvido, e ser um participante, ter uma relação bem próxima, estarmos ali junto, isso é o que Deus tem, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus, Ele espera de nós, que nós possamos ser, agentes de transformação, agentes que vão para mudar a realidade, mas de forma sábia, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, Romanos 12, capítulo 12, do verso 9, até o verso 16, Diz assim, o amor, seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento, um para com os outros, em lugar de serem desorgulhosos, concedei com o que é humilde, não sejais sábios aos próprios olhos. Queridos, o texto quando fala, e me chama muita atenção, se alegrar com os que se alegram, e chorar com os que choram. Nós nos alegramos, porque nós temos visto pessoas que estão bem, pessoas que não sofreram essa calamidade, e aí nós nos alegramos com essas pessoas, mas a Bíblia fala que nós temos que chorar com os que choram, e quantos hoje, em União da Vitória, e em Porto União, estão chorando, quantos hoje, estão desesperados, porque perderam tudo, anos e anos de trabalho, anos e anos aliçoado, para conseguir as coisas, e da noite para o dia, perderam tudo. O texto fala que nós temos que olhar para esses, e temos que chorar com eles. Eu quero confessar, irmãos, que eu nunca morei em uma cidade, com nenhum tipo de calamidade. Em todas as cidades que eu morei, chovia, mas nada tão como aconteceu. E na segunda-feira, quando nós estivemos ali, já na casa do Almindo, já auxiliando, passando pelas regiões ali de São Cristóvão, vendo aquelas casas embaixo d'água, aquilo, aquilo comoveu, mexeu com o meu coração, nunca tinha visto isso ao vivo. Na terça-feira, eu peguei a jura, as crianças, e aí dei uma volta pela cidade, mostrar como estava a cidade, para que eles pudessem também ter a compreensão, daquilo que está acontecendo em nossa cidade. Porque, queridos, infelizmente, há muitos na nossa cidade, que não estão nem aí, para aquilo que aconteceu. Nem sabem os problemas. E aí compartilhei, e aí coloquei, olha, queridos, filhos, temos que orar. Há muitos colegas de vocês, que hoje perderam tudo. Chorar com os que choram. Olhar e querer ter envolvimento com essa situação. É o que Deus espera que nós venhamos a ter. Amar sem hipocrisia. Amar sem hipocrisia. Amar sem hipocrisia. É o amor de palavra ser transformado em uma ação. Ser transformado em uma ação. Certa vez, Jesus chegou e... Ele dá uma dura. Quando Ele fala que estive nu e não me vestistes. Estive preso e não me visitastes. E aí vão perguntar, mas como Senhor? E Ele responde. Todas as vezes que negaste a ajuda aos meus, negastes a mim também. Meus irmãos, numa hora como essa, esses versículos, eles são mais verdades do que nunca. E eles já são uma verdade. Mas num momento como estes, eles se tornam mais ainda evidentes em nossas vidas. Todos foram criados por Deus. Todos têm o mesmo valor diante do Senhor. Nós que aqui estamos, dentro do templo, aqueles que estão em suas casas, e aqueles que estão em alagados. E quando deixamos de fazer um bem a esses, próprio Senhor Jesus disse que nós deixamos de fazer bem a Ele mesmo. Queridos, isso é muito forte. Quando nós paramos para analisar, esse texto é muito forte. Nós deixamos de olhar para o próprio Cristo. deixamos de olhar para aquelas pessoas pelos quais Cristo veio, e o qual nós éramos um desses. Temos que ter espontaneidade. Temos que ser espontâneo. Vai lá para a primeira Coríntios agora. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25. Para que não haja divisão do corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Queridos, eu quero trabalhar um pouquinho desse texto agora, na questão de membros de cidadania. Cooperem um para com os outros. Ora, a igreja lá de Atos Primitiva, que nós vimos um pouquinho domingo à noite, ninguém faltava, mas a todos era repartido. Ninguém tinha de mais e ninguém de menos, mas ele era repartido. E eu queria trabalhar justamente um pouquinho sobre isso, para que não haja divisão do corpo, pelo contrário, cooperem os membros. Ou seja, todos, de forma espontânea, expressem alguma ação, para com aqueles que necessitam. Para com aqueles que estão passando por dificuldades. Temos que estar olhando, o verso 26 vai estar dizendo, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijem. Queridos, neste momento, por mais que não sejam, a maioria das pessoas da igreja, nós sofremos juntos. Sofremos juntos. Porque são, são pessoas próximas a nós, são familiares, são amigos. Algumas pessoas nem conhecemos, mas é imagem e semelhança de Deus, que está ali sofrendo. Por isso, devemos estar ali olhando, e se eles sofrem, nós sofremos. E queridos, numa situação como essa, é tolo, aquele que acha, que não vai sofrer, só porque, na sua casa não chegou água. É tolo, aquele que acha, que não vai passar por problemas, e dificuldades, porque a sua casa ficou livre, da enchente. Quando olhamos para uma situação, como essa, queridos, não é só aqueles, que tiveram que sair correndo, das suas casas, que estão sofrendo. Mas se nós pegarmos, aqui embaixo, supermercado, quantas pessoas, não estão trabalhando? Quantas pessoas, correm o risco, por perdas, de perderem emprego? Quantos, estabelecimentos, estão fechados? Quantas pessoas, estão deixando de produzir? E queridos, quando isso acontece, todos nós temos um prejuízo, porque o mês que vem, os próximos meses, pode ser que a arrecadação, do nosso município, caia. E isso, impacta. E isso traz um impacto, não só para eles, mas para todos. é tolo, quem pensa que, essa enchente, não atingiu, e por isso, vai ficar bem. Pelo contrário, todos nós, que moramos, nessa região, vamos sofrer com isso, de forma direta, ou de forma, indireta. Por isso, queridos, nós temos que agir, temos que estar ali, prontos, para estarmos, auxiliando, com responsabilidade, verso 27, ora, vós, sois corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo, nós fazemos parte, de uma mesma comunidade, de uma mesma sociedade, nós fazemos parte, de uma mesma sociedade, antes de sermos membros, dessa igreja, nós fazemos parte, de uma sociedade, e neste momento, fazemos parte, de uma sociedade, em um município, aonde decretou, estado, de calamidade, pública, se o município, onde eu moro, declarou isso, eu, também, preciso declarar isso, que o meu município, a minha cidade, a minha casa, está em calamidade, pública, porque é isso, que acontece, queridos, quando nós, não entendemos, e não agimos, com responsabilidade, quando nós, não nos envolvemos, nós achamos, que isso, é para quem, tem a água, batendo na casa, a responsabilidade, neste momento, é de todos, é de todos, e nós, que conhecemos a palavra, temos ainda, a compreensão, o entendimento, que nós não podemos, cruzar os braços, nós, pelo contrário, temos que agir, com sabedoria, com discernimento, para podermos, abençoar, vidas, queridos, que a cada dia, possamos colocar em oração, isso, e essa situação, ela não vai cessar amanhã, essa situação, não vai cessar, daqui uma semana, essa situação, ela vai se prolongar, por algumas, semanas, até estabilizar, o nível do rio, até as águas, descerem, até conseguir, se fazer a limpeza, até se normalizar, isso, queridos, nós podemos, ter uma certeza, que vai levar meses, até tudo voltar ao normal, nós temos que entender isso, porque se não, daqui a pouco, o rio baixa, opa, joia, o rio baixou, resolveu o problema, não, ele continua, ele vai continuar, porque pessoas perderam tudo, vão voltar para suas casas, muitas pessoas, sem nada, e porque o rio baixou, o problema acabou, vão continuar, tendo pessoas necessitadas, e aí, como a igreja vai agir, queridos, é uma outra etapa, é uma outra forma, aí a igreja, vai se mobilizar, de uma outra forma, por isso, nós temos que ter sabedoria, a cada momento, agir de uma forma, eu estava conversando hoje, com o Roberto, nós temos um desejo, muito grande, de construir ali atrás, e queridos, eu quero, agora mais do que nunca, eu quero construir mesmo, para ter um espaço, para que se acontecer, no futuro isso de novo, possamos abrigar, mais pessoas, temos um local, digno para abrigar pessoas, que venham, uma boa cozinha, onde a igreja, possa fazer escala, para poder fazer alimento, um café, almoço, e janta para pessoas, um local seco, um local agradável, para que as pessoas, queridos, é papel da igreja, igreja, isso é igreja, agir, está à frente, do seu tempo, isso é uma igreja moderna, ver e sabe, qual é a necessidade, que a cidade tem, e se prepara, para suprir, essa necessidade, moramos em uma cidade, que, de tempo em tempo, isso acontece, então, é tempo também, da igreja, começar a pensar, de que forma, ela vai, abençoar, o futuro, esta cidade, queridos, é nossa responsabilidade, Deus nos colocou, neste município, não for para, ter um tempo, bonito apenas, nós podemos ter isso, podemos ter um tempo, lindo e maravilhoso, mas Deus nos colocou, nessa cidade, para abençoarmos, essa cidade, para sermos bênção, para essa cidade, Deus nos colocou, nós nessa cidade, neste local aqui, para atendermos, essas pessoas, por isso, nós precisamos, nos envolver, com sabedoria, com discernimento, para ser canal, de bênção, para essas pessoas, ontem, quando nós estávamos, auxiliando o Almindo, nós estávamos ali, ficamos embaixo d'água, das sete, meia, oito horas, até quase uma da manhã, nós vimos pessoas, que passavam de barco, e vinham a gente, carregando as coisas, em cima do barco, paravam com o seu barco, e era uma, duas, tinha umas cinco, seis pessoas lá, que não eram da igreja, e ficaram lá, o tempo todo, eles dizem, eu olhava, aquela situação, pessoas que, em princípio, não tem compromisso, com o Almindo, não conhece o Almindo, mas estão aqui, carregaram, coisas pesadas, sem reclamar, sem falar nada, e eu fico olhando, nossa igreja, precisa, dar um passo a mais, e começarmos, agora, a olharmos, o presente, vamos auxiliar, da forma que podemos, nós temos que nos preparar, para que, daqui um ano, daqui dois anos, daqui dez anos, possamos suprir, algumas necessidades, ainda maiores, para o nosso, município, que possamos orar, a cada amanhecer, a cada anoitecer, possamos clamar, por essas pessoas, que possamos pedir, para que Deus possa, agir com graça, sobre elas, pedir para que, os nossos governantes, venham agir com sabedoria, a atender, essas pessoas, que possamos, como igreja, termos sabedoria, na hora de agir, para podermos ser, bênçãos, na vida, dessas pessoas, por isso queridos, é dessa forma, que vamos estar, conduzindo, esse momento, esse primeiro momento, vamos trazer, os alimentos, para a igreja, vamos trazer, produtos de limpeza, para a igreja, vamos trazer, materiais de higiene, para a igreja, e aí nós vamos formar, aí uma comissão, essa comissão, vai ser responsável, em estar, vendo os locais, e essa comissão, vai ser responsável, para agir, da forma, que nós entendemos, para abençoar, alguns locais, então queridos, se forem atrás de você, como igreja, passe esse direcionamento, dessa forma, nós vamos auxiliar, das outras formas, tem a prefeitura, que já está fazendo isso, tem várias outras instituições, que já estão agindo, de outras formas, a forma que nós, vamos estar trabalhando, é, buscar aqueles, que estão mais, necessitados, neste momento, vamos orar, vamos estar terminando, feche os seus olhos, Pai Altíssimo, nós queremos, engrandecer o Senhor, e queremos, te bem dizer, queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor, a situação, pela qual, nosso município, passa, ó Deus, como é triste ver, pessoas, precisando sair, correndo de casa, com seus olhares, tristes, por tudo aquilo, que tem deixado, e sabendo, que ao retornar, para suas casas, é, perderam, praticamente tudo, ó Deus, e nós queremos, nos, olhar, para essas pessoas, e sentimos, a sua dor, sentimos, a sua perda, Pai, e de uma forma, voluntária, de uma forma, Deus, vinda pelo Senhor, queremos, agir, com graça, e misericórdia, sobre essas famílias, queremos, nos envolver, com eles, ó Pai, da forma, que o Senhor, vai estar, nos dirigindo, a partir de hoje, para sermos, benção, canal de benção, para essas famílias, ó Pai, pedimos, a tua graça, sobre o município, de União da Vitória, pedimos, a tua graça, sobre o município, de Porto União, a Deus, que o Senhor, venha, sobre nós, paire, sobre nós, o teu Espírito, a Deus, que o teu Espírito, possa, nos trazer paz, nos confortar, nos Deus, nos trazer, a tua rica presença, que possamos, nos sentir, seguros, com o Senhor, ó Pai, que o Senhor, possa estar, dirigindo, os nossos passos, em nome de Jesus, que oramos, Amém.